Fala filho, mais um review na motosprint, dessa vez Shark Spartan, eu sei, você já viu aí em dois vídeos, inclusive num comparativo de óculos e um que eu dou a dica de capacetes aí, só que eu resolvi fazer um exclusivo pra ele, por quê? Porque como ele entrou no lugar do Speed Air, que era um capacete destinado a motos naked, sofremos uma evolução, que na verdade é o capacete, né? E aí, chega uma hora que é necessário que vocês o conheçam, então fica comigo, acompanha esse review. Deixei aqui o Race R Pro, que é o top de linha da marca, e o Spartan aqui do lado, porque eu quero que de cara vocês vejam já a diferença dos cascos, tá? Não tô falando de composição, agora tô falando de diferença, olha só, um capacete de corrida, ele é quase horizontal aqui, tá? E um trabalho de spoiler aqui maior, justamente quando você vai embaixo da bolha, você faz isso aqui, túnel de vento, e o ângulo de visão aqui é maior também, ó, dá pra ver? Tá? Então, isso é um capacete aqui de uso, a Grasp Racing. Esse capacete aqui, eu escolhi que ele é mais curvado, tá vendo? E o ângulo de visão é pensado numa pegada mais horizontal. E aí, ele tem um desenho e um túnel de vento estudado, pra essa incidência ele ficar estável na sua cabeça. Então, olha só a diferença, não que esse não tenha, mas aqui tem uma proteção de bolha na frente, tá? E aí, quando você sai da bolha, você vê que ele é um pouco mais assaltado aqui, também pra não dar aquela turbulência e tal. Mas, vendo isso, o que que acontece? Vocês tinham, antigamente na Shark, o Speed R, que era um capacete pensado, pra esse tipo de moto, naked, big trail, onde você vai tomar o tapa de vento. E aí, agora, o Spartan vem pra substituir essa linha, tá? Então, o que que acontece? Bom, é um capacete, no caso aqui, esse aqui, tem várias colorações, esse aqui é do Gintoli, tá? Capacete em fibra de carbono. Então, primeiro que o peso dele é 1,290 gramas, muito leve, tá? Tem óculos interno, inclusive um óculos também pensado, pra quem usa, um espaço pensado pra quem usa óculos. Vamos lá. Entrada de ar frontal inferior, entrada de ar frontal superior, tá? E aí, o vento vem pra cá, aqui ó, e já cai num spoiler integrado no casco, pra justamente estabilizar o capacete. O óculos, ele veda completamente. E vários capacetes que você pega de óculos interno, às vezes o óculos interno fica aqui assim, ó, incomoda, sabe? Ele fica dando um alto relevo. Aqui não, ele fecha quase por completo, aqui na parte da bochecha aqui, um pouco acima, e não incomoda. Então, você pode ver que ele fecha totalmente. Faço o convite, inclusive, pra quando você vir experimentar e sentir, ver, né? Perceber o que eu tô falando. Então, é um óculos interno também pra proteção de raio ultravioleta, ele deixa um confortável a visão, tá? E o acesso é aqui por cima. Geralmente, ou é aqui na lateral, ou aqui por cima. Tem narigueira, o interno de fibra de bambu, o que é mais suave. Essa fibra também é boa pra quem tem muita irritação com a barba, tá? Então, isso deixa bem gostoso o capacete. E tem uma bavete aqui, ó, retrátil, tá vendo? Você encaixa ela aqui, ela tá... Ou você pode usar direto, tá? Fecho duplo D, e os detalhes aqui, o acabamento luxe, com refletivo, chique. A parte da viseira, belo campo de visão, porém pensado pra quem vai pilotar horizontalmente, certo? Se você carenar e começar a querer enxergar assim, você não vai conseguir, porque vai ficar um V aqui, porque a ideia do capacete é aqui. Se você fizer isso aqui assim, ó, já vai comprometer tudo, perfeito? Então, é um belo ângulo de visão pra quem vai andar ereto. Que é a pegada da Naked, que é a pegada da Big Tail e tal. 2.2 milímetros, e a troca de viseira, felhos, super simples, como você vai ver aí. Antes, eu quero comentar sobre essa peça aqui, patenteada pela Shark, inclusive, nesse acabamento pra uma boa acústica, quando o vento passa por aqui. Inclusive, também, como você não precisa ficar retirando ela pra trocar, ela não fica criando uma folga nessa peça interna aqui. O que garante também, uma boa vedação da viseira sempre. Você pode ver que ela faz o caminho certinho aqui. E tem uma mola interna, inclusive, que puxa essa viseira pra trás, tá? Bom, você tá acostumado a sempre abrir totalmente a viseira pra trocar. Esse aqui, você vai parar no primeiro degrau, e tem um caminho aqui, ó. Você vai trazer pra esse caminho aqui, pra ela parar aqui na frente, ó. Então, você puxa ela aqui, ela para aqui na frente, desse trilho, ó. E aí, você leva em direção à câmera, aqui no caso, eu vou puxar pra cima, ó. Puxei pra cima, ela já saiu. Quando você for encaixar, você vem também, ó. Vem nessa medida aqui do trilho, certo? Do primeiro trilho aqui, ó. Encaixa nessa roldana, ó. Vamos lá. Encaixou aqui, ó. Ela já vai puxar automática a viseira, ó. A hora que você vem encaixando ela aqui, ó. Já foi lá pra dentro. Preparada pra pinlock. Inclusive, você tem aqui a parte onde você encaixa. Ou você pode usar o universal, se você preferir também. Ó, como eu falei, pra quem usa óculos, ó, ele já tem um espaço certinho aqui, pra você encaixar a haste, tá? Três tamanhos de casco. Muda o tamanho, a cabeça, não muda só a parte interna, o casco também muda, tá? O casco, inclusive, é em carbono e Kevlar. Esse grafismo aqui é o silício, aquele é o guíntulo e réplica do piloto, tá? Um outro ponto que eu gosto é o seguinte, se você olhar o capacete em carbono da Shark também, ó, dificilmente você vê emendas do carbono. É como se fosse uma lâmina única aqui, se não for uma lâmina única, revestindo todo o capacete, tá? O que garante também essa leveza. Então, é um capacete que tá mais leve, é um capacete que tá com a melhor acústica, tá? Inclusive, aqui também o forro, é... antibacteriano e removível. E, cara, vem aí pra brigar forte, mais uma opção pra você, tá? Então, eu achei um capacete muito louco, inclusive pra você que... Sabe aquela... Putz, meu, eu não sei que moto eu vou estar amanhã, eu quero que você navegue por vários perfis de moto, aqui tá seu capacete, vai te atender super bem. Tá bom, filhos? Eu espero que vocês tenham gostado, prazer, Shark Spartan, mais uma opção pra vocês, Motosprint, a vossa casa, e aguardo o próximo review, os contatos estão aqui embaixo, tá também no vídeo, no Instagram da loja, das duas, tanto Curitiba quanto São Paulo, os contatos do WhatsApp, pode chamar, e a descrição, você clica aqui embaixo, dá aquele like também, que... tamo te guarda total, hã? É isso, Ofeiras, Shark Spartan, veio aí no lugar do Speed Air, é nozes total, um beijo em vossos.